Se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida Me chama de vida Pra tu ver se eu não te faço feliz como ninguém fez Ainda, baby Olha só como ela dança Olha só como ela desce Será que ela tá com alguém, se não tiver Esquece Esse teu jeito me deixa maluco, hoje ela tá de lei Esse ano passado ela disse pra amiga Que me conheceu navegando no Face Olha pra mim, disfarça Ela gostou do meu disfarce Essa parece complicada Deve ser uma mulher de fases Me diz, qual necessidade De tu ser tão linda Ou melhor, como que a gente Não se conhece ainda Eu quis dizer linda Seja muito bem-vinda Eu tento falar sério Mas na beleza ela brinca Nós brinda Deita na grama e observa o mar Nós brinca Deita na cama e larga o celular Nosso amor tem muito mais valor que celular Vou vender os filhinhos de ouro pra te comprar pérola Hoje eu tô pra te levar naquele lugar da primeira vez Mas preciso saber se você vem Hoje eu tô pra te contar Tô pra te encontrar as três Era perdição E acabou que eu virei Vem Sinto da Louis Vuitton Bebendo Guaraviton Cujo bom o teu batom Vai me dizer que tu não tá afim Tá bom Olha o caminho que nós trilha Prefere praia, cachoeira ou trilha Como essa boneca anda sem pilha L7 poesia, mais de cem milha Enronado em seus caracol Juro que se ela disser que me ama Hoje é um mundo de vidro Já pensou bem? Cê vem bem-vindo Pensando na primeira vez que te vi Engraçado eu não ter notado Que o que eu procurava tava bem ali Hoje é só amor e fé Esse fluence Já sabe Só eu Na real só nós Quero sua voz Suave Mesmo sem entender de quase nada Cê dá sinais falando a madrugada Sobre quem resume no mundo E não lembra de nada Sobre eu viver a vida pra te imaginar pelada Linda gente se dá bem Também Infinitas vezes seu meu refénio Meu bem Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado dessa porra Várias gostosa na festa Tô contigo Cê sabe o que diz Chama Inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta ainda te ama demais Meu irmão Eu já tô preso envolvido Ela adora um bandido Eu tô fudido demais Foi bom te ver Amante amante e amigas e namorada Amante amigas e namorada Porque soube como se fosse uma flor machucada Meu tempo é curto Meu tempo é curto já não perco mais tempo com nada Mudei de número no outro cê tá bloqueada Baby no outro verão você vem Dá um beijo aqui no Darth Vader Nós quem manda nessa porra bem Eu vou negando aquele filme o Blader Cheio de uma rapida pra ninguém Hoje eu vou voltar pra casa CZ Pouca raio lisa A vida é louk zen Eu quero sexy baby Eu sou Johnny Blaze Aquele malvadão do tempo Fugiu da policia de Fez Ela me disse eu sou tão louca as vezes Meu aniversário é sexta-feira 13 A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro Minha anja safada Viajo todo tempo mesmo sem sair de casa De volta pro futuro te encontrei na minha quebrada Você sabe bem como faz bem Mas você sabe bem como faz mal Nessa briga na real não sei bem nenhum final Qual é o motivo dessa vez? Não sei Liguei pras amiga aqui Já tô decidida de acabar com tudo E fuder com a tua vida Se tu vier de graça Acabo com a tamar Ver grande na sua cara Você gosta dos que falam né? Quando você reparar Quando você me notar Já vai ser tarde demais Não vai dar tempo mudar Quero alguém pra me valorizar Dizer que eu amo sem me preocupar Se é uma verdade ou é uma mentira Que no fundo o futuro vai machucar Fala, fala, mas não me esqueço do que foi Se foi Quantas vezes você fez promessa pra nós dois Nós dois É pensando no agora e tu sempre no depois Depois Nunca mais diga que ama Mas se tua responsa eu não condisco a fama A vida é realmente uma piada E quem diria eu estaria aqui também cuidada O meu amor é o que me resta Eu não te devo nada Mandei meu número Eu não quero sua agenda lotada Ah, como é que eu faço pra lidar Com esse teu feito de amar Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você Quando a gente se junta Esquentar Ela disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Eu disse linda não importa o tempo mais Só você me satisfaz E quando ela passa a olhar não disfarça o quanto No peito você é merenda linda Desculpa olhar de desporto Você parece tanto o amor da minha vida Fala pra mim assim Que isso é realidade Como dizia Chorão é guerreira Uma deusa mulher de verdade Vamos daqui pra outra cidade Ela me chama Onde as pessoas são de verdade Ela me chama E eu vou mandar umas folhas só pra te dizer Que a vida tem espíritos pode machucar Mas lembra dessas folhas sempre que doer Pra saber que meias dores vale a pena amar Me diz quando essa quarentena acaba Eu vou matar o corona nem que seja na pulada Bateu saudade ouvindo a sua voz pela chamada Eu poderia ouvir a vida inteira sua risada É que ela disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim E não importa o tempo mais Só você me satisfaz Nós embalado na fonte marilha Mendonça lembrei que sou louco por você Igual Mendonça da grande família Louco com a amiga da dona Nenu Falar em família quero uma bem grande Tu topa uma tropa saindo do cedo Eu papo na boca de falta de tapa na bunda Juro tu nunca vai sofrer e bebel Vejo você ser o Agustin Carrara Não dirijo o textinho to de ferrarão Tempo atrás sabe eu tava ferrado Era o ferro na cinta e nada no bolso E até onde só o toque é o nosso reino Só não foge igual sim mas o mundo vaza Nós tá igual Gabigol em 2019 Que fase? Diz que me acha original Usos paralelo ou réplica Me falam no ouvido que flow que métrica E é de sete, de sete Que que cê quer ser na minha vida? Ela disse é terna que é ser motorista E não passageira igual aquela onda de lança lá Promessa se faz pra poder pagar Então tipo de olhos eu vou tá lá Ó que contradição Ela de costa é um problema que o pai gosta de encarar No meu colo jeito tu vai delirar No seu calo eles vão querer pisar Afetar quem eu amo é armado covarde Já que ainda não achei um pra me peitar É que tu me chama de tudo Muitos me acham nada Sou feliz assim porque unanimidade é piada É que eu enchi o bolso Mas não mudei de calça E aquele boy só quer saber se ela é de marca ou falsa A qualquer governo sou oposição Nunca deram nada pra nós né Minha filha Se aceitam somos perfeitos Não foda-se ao padrão Nossos corpos são muito mais do que mercadoria Aí Malak Nunca mais faço isso tá Mas o sol é sobre amor tá doida E tu fica tão bem pela dor de roupa Mas tá difícil sorrir Nesse mundo doente com tanta gente nunca Eu quero que as pessoas me entendam Quero que os porteiros me atendam Ou melhor que as portas se abram E meus irmãos nunca se vendam Aceitei meus anjos e demônios Fiz um mix teu nisso tá vendo? Sou a voz de Deus porque vindo o povo Jonga se rendam Rete, boladão, sem rodeio Só visão, apenas faça Tu pode não ter talento mas raça é obrigação Sem perdão, louco pra sempre Tô deixando que os bambos se querem Os que tentaram falar Um tirou o som do ar Os outros só peso muito no game Te proponham o genial Porque fiz esse sonho Real, evolução sim eu sei Se eles se acham rei Virei patrimônio imaterial Estilo original, FR Supere na pele Eu tô fudendo com o que tem que acabar O mundo quer ver seu nível baixar É leve Não dê amor pra quem merece bala Atrás do money Tô acelerando pela estrada Saudade de você no lugar Ouvi o cara a cara Dói do clima Tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mete na televisão Morro rodeando esses filho da puta Prefiro viver da minha disposição E nosso amor é a redenção Visão além do alcance Nunca foi uma prisão Eu amo nosso lance Lá pro alto sempre avante Positividade a vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance Eu aproveitei minha chance O meu amor O meu Natal não é real O meu Natal, Natal Papelão é colchão, também é cobertor Criança vive num mundo sem amor Nas esquinas e faróis das grandes cidades Sangue na veia, várias idades Sem colchão nem aonde dormir Pare um pouco tio, pra me ouvir Me escuta tio, é só um pio Se tu parar, já me ouvir Eu não tenho pai Mas sei que Deus é Pai de todos nós Olhe pra mim de novo Eu não tenho pai Mas sei que Deus é Pai de todos nós Me escute mais um pouco Olhe a minha face Veja como tô vestido Cabelo bagunçado Semblante caído Esses dias me acharam não tão legal Comendo lixo fui parar no hospital Nem foi tão mal Lá eu comi papa Me deram uma capa Eu era o Batman A tia Fátima Que cuidou de mim Sempre me dava um beijo Na hora de dormir Foi o melhor Natal que eu já tive Vindo a dia limpar Minha cigarela exotiva Esse mundão é cruel É tanta reação E meus irmãos aqui comendo papel O meu Natal não é real O meu Natal, Natal O meu Natal não é real O meu Natal, Natal Eu não tenho pai Mas sei que Deus é Pai de todos nós Olhe pra mim de novo O meu Natal Não é real Mas sei que Deus é Pai de todos nós Me escute mais um pouco Cai que é bem um beijo